Tal, a sabedoria do silêncio interno. Pense no que vai dizer antes de abrir a boca. Seja breve e preciso, já que cada vez que deixa sair uma palavra, deixa sair uma parte do seu ti, a sua energia. Assim, aprenderá a desenvolver a arte de falar, sem perder energia. Nunca faça promessas que não possa cumprir. Não se queixe, nem utilize palavras que projetem imagens negativas, porque se reproduzirá ao seu redor tudo o que tenha fabricado com as suas palavras carregadas de ti. Se não tem nada de bom, verdadeiro e útil a dizer, melhor não dizer nada. Aprenda a ser como um espelho. Observe e reflita a energia. O universo é o melhor exemplo de um espelho que a natureza nos deu, porque aceita, sem condições, os nossos pensamentos, emoções, palavras e ações. E envia-nos o reflexo da nossa própria energia, através das diferentes circunstâncias que se apresentam nas nossas vidas. Se se identifica com o êxito, terá êxito. Se se identifica com o fracasso, terá fracasso. Assim, podemos observar que as circunstâncias que vivemos são simplesmente manifestações externas do conteúdo da nossa conversa interna. Aprenda a ser como o universo, escutando e refletindo a energia, sem emoções densas, sem preconceitos. Porque, sendo como um espelho, com o poder mental tranquilo e em silêncio, sem lhe dar a oportunidade de se impor com as suas opiniões pessoais e evitando reações emocionais excessivas, tem a oportunidade de uma comunicação sincera e fluida. Não se dê demasiada importância. Seja humilde, pois quanto mais se mostra superior, inteligente e prepotente, mais se torna prisioneiro da sua própria imagem e vive num mundo de tensão e ilusões. Seja discreto. Preserve a sua vida íntima. Desta forma, libertar-se-á da opinião dos outros e terá uma vida tranquila e benevolente, invisível, misteriosa, indefinível, insondável, como o Tao. Não entre em competição com os demais. A terra que nos nutre dá-nos o necessário. Ajude o próximo a perceber as suas próprias virtudes e qualidades, a brilhar. O espírito competitivo faz com que o ego cresça e, inevitavelmente, crie conflitos. Tenha confiança em si mesmo. Preserve a sua paz interior, evitando entrar na aprovação e nas trapaças dos outros. Não se comprometa facilmente, agindo de maneira precipitada, sem ter consciência profunda da situação. Tenha um momento de silêncio interno para considerar tudo o que se apresenta e, só então, tome uma decisão. Assim, desenvolverá a confiança em si mesmo e a sabedoria. Se realmente há algo que não sabe ou para que não tenha resposta, aceite o fato. Não saber é muito incômodo para o ego, porque ele gosta de saber tudo, ter sempre razão e dar a sua opinião muito pessoal. Na realidade, o ego nada sabe, simplesmente faz acreditar que sabe. Evite julgar ou criticar o tal é imparcial nos seus juízos. Não critica ninguém, tem uma compaixão infinita e não conhece a dualidade. Cada vez que você julga alguém, a única coisa que faz é expressar a sua opinião pessoal. E isso é uma perda de energia, é puro ruído. Julgar é uma maneira de esconder as suas próprias fraquezas. O sábio tolera tudo sem dizer uma palavra. Tudo o que o incomoda nos outros é uma projeção do que não venceu em si mesmo. Deixe que cada um resolva os seus problemas e concentre a sua energia na sua própria vida. Ocupe-se de si mesmo, não se defenda. Quando tenta defender-se, está a dar demasiada importância às palavras dos outros. A dar mais força à agressão deles. Se aceita não se defender, mostra que as opiniões dos demais não o afetam. Que são simplesmente opiniões. E que não necessita de os convencer para ser feliz. O seu silêncio interno torna-o impassível. Faça uso regular do silêncio. Para educar o seu ego, que tem o mau costume de falar o tempo todo. Pratique a arte de não falar. Tome algumas horas para se abster de falar. Este é um exercício excelente para conhecer e aprender o universo do Tao ilimitado. Em vez de tentar explicar o que é o Tao. Progressivamente desenvolverá a arte de falar sem falar. E a sua verdadeira natureza interna substituirá a sua personalidade artificial. Deixando aparecer a luz do seu coração e o poder da sabedoria do silêncio. Graças a essa força, atrairá para si tudo o que necessita para sua própria realização e completa libertação. Porém, tem de ter cuidado para que o ego não se infiltre. O poder permanece quando o ego se mantém tranquilo e em silêncio. Se o ego se impõe e abusa desse poder, este converter-se-á num veneno, que o envenenará rapidamente. Fique em silêncio. Cultive o seu próprio poder interno. Respeite a vida de tudo o que existe no mundo. Não force, manipule ou controle o próximo. Converta-se no seu próprio mestre. E deixe os demais serem o que tem capacidade de ser. Por outras palavras, viva seguindo a via sagrada do Tao. E deixe os demais serem o que existe no mundo. E deixe os demais serem o que existe no mundo.